Bem que o Uberaba gostaria de ter uma casa para chamar de sua e até se preciso carregar de um lado para o outro, assim como fazem os jogadores com a trave. Mas em se tratando de moradia, o time vive de favores e poderá ser despejado mais uma vez essa semana. O comando do 4º Batalhão deu até o dia 31 deste mês para o Uberaba desocupar o campo do Tupi. As dificuldades estão maiores a nível de local de trabalho e de estrutura, mas nós temos que agradecer esse período que aqui ficamos. Se porventura não tiver como continuar, nós temos que ser muito grato ao período que eles liberaram. Nós vamos tentar, pelo menos até o fim do campeonato, ter a equipe para trabalhar e depois, a partir do 2º semestre, a equipe realmente tem que se reorganizar, se reestruturar. Se quanto ao local de treinamento está tudo meio ofuscado, a situação do time no campeonato é bem clara. O Uberaba precisa vencer a partida contra o FUNORTE no próximo sábado, no Uberabão, para se distanciar do rebaixamento. Uma vitória na partida de sábado poderá ser a salvação do time, já que o FUNORTE é um adversário direto na briga para fugir da 2ª divisão. O treino de hoje foi comandado pelo preparador físico Luiz César. De acordo com a diretoria do time, Neném Belarmino está fora de Uberaba resolvendo problemas de saúde.